Abertura 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Aqui é a chácara Fazenda do Coronel João Sá, né? Como que é o seu nome? Hã? Tem fantasma aí à noite? Hã? Aparece a raposa Tem raposa aí, fantasma A Ghost Farm não vem Olha quem tá ali, os fantasma Minha mãe com a técnica dela de invasão Agora sem terra Pronto Você não conheceu ele, mãe? Não Vou registrar, né? É, só fantasma que tem Gostou muito de nós aqui, não Ai, que coisa linda, não? Ele viu uma máquina de longe Agora o chameiro, irmão Tchau, tchau Tchau Amém. 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 Aqui é a cidade de Gênero Amoá. Começo da subida da serra. o auxiliar técnico que vai subir também tá preparado não sei que essa cidade de jeremoabo visto do alto da santa cruz e aí embaixo a cidade o seu museu antigo Eu moro em frente daquela igreja, viu? Eu moro em frente daquela igreja, eu moro em frente daquela igreja. Eu moro em frente daquela igreja, eu moro em frente daquela igreja. 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 Eu moro em frente daquela igreja.